Bom, meu canal voltou e com muita mais qualidade e eu estou dando o meu máximo pra vocês E como sempre eu venho surpreendendo vocês aqui no canal Então no vídeo de hoje eu vim falar sobre o meu mais novo projeto aqui do canal Quem acompanha o meu canal sabe que eu estava com um projeto insano do maior cliente brasileiro E o único cliente brasileiro que teria parceria com o próprio Minecraft Mas fique tranquilo, o cliente ficaria disponível para todos os jogadores de Minecraft Enfim, eu parei e pensei Por que não criar um servidor de Minecraft brabo e surreal? Real, dito e feito, estou aqui pra falar sobre ele Bom, no começo eu parei e pensei Bom, o que eu vou chamar pra programar esse servidor? Tem que ser uma pessoa que entende muito sobre isso Porque eu quero um servidor instável, que a galera curta E um servidor principalmente de ping BR A minha maior intenção era trazer um servidor com a melhor conexão pra vocês E com o melhor PVP Bom, a primeira coisa que veio na minha cabeça é um dos maiores servidores que eu estou jogando aí atualmente E é o maior servidor brasileiro O responsável por criar o Munch Pra quem não sabe, esse cara é muito zica E galera, eu tenho vários contatos, né? Vários programadores E por isso veio várias ideias na minha cabeça, né? E simplesmente, galera, eu pensei nessa possibilidade de chamar o criador do próprio Munch O criador dos plugins do Munch Porque tem um desenvolvedor lá que ele é fixo E se eu não me engano é só ele que trabalha dentro do Munch atualmente E velho, não só ele, como outros servidores BRs aí Com o ping BR também São bem parecidos, que eu acredito que foi ele que fez também Como o próprio exemplo, o Frame MC, o YOLO MC Que tem até as tags meio parecido Ah, e eu quero deixar bem claro Eu não estou aqui falando que os servidores são uma cópia nem nada Não estou falando mal Bem pelo contrário Eu estou falando que são servidores incríveis E foi a primeira coisa que veio na minha cabeça Quando eu pensei em fazer esse servidor Foi chamar esse programador do Munch Porque o cara é insano, tá ligado? Eu acredito que ele fez esses outros servidores também Que mantém uma taxa de players incríveis E querendo ou não, ele é o responsável por criar o maior servidor brasileiro da atualidade Mas assim, rapaziada, veio muitas ideias na minha cabeça E eu também não queria deixar o padrão do Minecraft Não é que é o padrão, né? Digamos assim, eu não queria deixar igual ao Munch, né? Eu não queria fazer uma cópia entre aspas Então eu parei e pensei Velho, por que não chamar um programador que eu conheço? Enfim, antes disso veio uma ideia ainda mais surreal na minha cabeça Porque existe um servidor chamado Hylux Pra quem não sabe, o Hylux tem uma experiência bem parecida com o Hypixel E também é um dos principais servidores brasileiros aí de Ping BR Sinceramente, eu gosto bastante da jogabilidade Principalmente do Sky Wars do Hypixel E o Hylux me lembra bastante esses Sky Wars do Hypixel Porém, com o Ping BR, uma conexão excelente Porém, tem algumas coisas lá dentro do Hylux que eu não curto muito, né? Em relação ao Fireball, TNT, enfim Eu acredito que tem que dar aquela melhoradinha Mas em relação às outras coisas, eu acho que é bem interessante E galera, eu não tô aqui falando, citando esses servidores aqui Porque eu quero copiar eles Bem pelo contrário, eu quero fazer um servidor próprio meu Enfim, como eu falei pra vocês Eu queria fazer um servidor próprio meu aqui Do canal E de uma forma que vocês gostassem E pra isso acontecer, não é difícil Eu já tenho meu próprio programador Que ele consegue fazer tudo Tudo mesmo Desde plugins, configurações Tudo que envolve a servidor O cara já tá manos aí no Minecraft Já criou vários plugins pra servidores gigantescos E sim, ele já foi Já fez parte da Staff da Red Sky E ele que foi responsável por Optimizar mais de 90% Dos grandes servidores de Minecraft Aí, beleza? Então, esse cara é muito surreal Mas pra isso acontecer Faltava uma coisa Ideias inovadoras É, o que vocês iriam gostar Nesse servidor E por isso que entra a ideia Deste vídeo Primeiramente, eu vim mostrar As minhas ideias Depois vocês vão comentar aqui, né? O que vocês acham Principalmente das minhas ideias E se você tiver alguma ideia Em cima da minha ideia Ou até mesmo uma ideia nova O que vocês querem Vocês vão fazer o favor De deixar aqui nos comentários Mas antes da gente ir Pro principal do vídeo E mostrar pra vocês O que eu quero mostrar E eu quero que vocês Deixem o like nesse vídeo Pra continuar com esse projeto Se inscrevam aqui no canal A nossa meta aqui É gigantesca nesse vídeo Então eu quero muito Que vocês ajudem Se inscrevendo Ativando o sininho das notificações E por favor Se você tiver alguma ideia Deixa aqui nos comentários Beleza? Enfim Vamos tá sorteando aí Um VIP Pra quem quiser aí participar É só comentar o nickzão No lançamento A gente vai fazer a boa pra vocês Beleza? Enfim, galera Pra esse projeto Eu tive várias e várias ideias 2022 Ano de Minecon Eu acredito que todos Vão receber uma capa Por falar em Minecon Você utilizando o código secreto Minecon No site roxo Você concorre a um mouse gamer E além É claro De ganhar um bônus de points Ou seja Você já começa ganhando E se você quer ganhar essa capa Obviamente você precisa De Minecraft original Então se você quer Um Minecraft original Acesse o link da descrição E comece a deixar as lives abertas Pra você ganhar pontos E acabar trocando em Minecraft Capa do Minecraft Mouse gamer E até mesmo um PC gamer Link do site E do formulário Pra você participar do sorteio do mouse Na descrição Pra quem não sabe O Munch Ele teve a inovação Da Fireball E da TNT Jump No próprio Bad Wars Porque no Munch Não existia o Bad Wars Era focado mais no HG E no Duos Enfim Nesses minigames assim Mais de HG zero Digamos assim Rapaziada Depois que ele lançou o Bad Wars Disponibilizou Pra todos os jogadores Inclusive pra quem não tem Minecraft original O servidor alavancou Insanamente Eu tô dando o Munch Aqui como um belo exemplo Galera Porque o Munch É um exemplo É o maior servidor brasileiro Então a gente tem que pegar ele Como base Né? Querendo ou não Enfim galera Eles lançaram o Bad Wars deles Que era bem esquisito no início Galera Eu não curtia muito Os mapas gigantescos Era muito estranho E eu acho que até muita gente Não curte o Bad Wars do Munch Por conta disso Os mapas ser gigantescos É ruim pra caramba E tem os mapas Que pô Convenhamos Não é tão legal Mas em compensação Ele tinha algumas coisas Bem diferentes Por exemplo A Fireball e a TNT Tinha um jump surreal Que você conseguia ruxar De uma ilha Para um minifish Com apenas uma TNT Ou uma Fireball Isso chocou muita gente No início Achou bem estranho Mas depois foi se tornando Algo comum E muita gente Começou a gostar disso Deixa aqui nos comentários Você gosta dessa Fireball E dessa TNT OP? Porque isso já vou levar Em consideração No meu servidor Porque lá no Halex É totalmente ao contrário Lá mantém mais o padrão E como eu falei pra vocês Me lembra muito O Hypixel O Halex Eu não tô falando Que eles copiaram Bem pelo contrário Porque eles tem lá Algo inovador Que é coisa que eu quero Fazer no meu servidor também Porque simplesmente Eles inovaram Com o passe de batalha Sabe aquele passe de batalha Que tem no Fortnite? Eles trouxeram para o Minecraft E ficou bem legal Eu curti bastante Bom Pensando nisso Eu parei e pensei Quais minigames são principais? Por qual que eu devo começar? Então Deixa aqui nos comentários Qual minigame você tá mais gostando Eu pensei em The Bridge Sky Wars Bad Wars Pensei também Até mesmo em trazer O Egg Wars novamente De uma maneira bem diferente Por isso que eu pensei Em trazer ele novamente Talvez eu traria o hype Eu sei que é bem difícil Mas eu traria algo Bem legal Que vocês iriam curtir E provavelmente voltariam Jogar Egg Wars De uma maneira Insanamente E trazer algumas inovações Para o servidor Bom galera Eu não posso dar Muito detalhes Para vocês aqui Porque eu sei Que tem vários E vários programadores E também Do notícias de servidores Que assistem os vídeos Aqui do canal Inclusive se você é um Pode deixar aqui nos comentários Não tenha vergonha Porque eu preciso de pessoas Para a minha equipe Para a staff do servidor Se você sabe De alguma coisa Se você sabe moderar uma equipe Deixa aqui nos comentários E por favor Deixa um meio Para contato No seu comentário Eu vou fazer questão De entrar em contato contigo Que eu preciso De vários e vários Profissionais Para isso Beleza? E por que eu não posso Falar todos os detalhes? Porque se eu falar Pode chegar alguém E fazer O mais rápido possível E falar bem assim Ó Essa ideia foi minha Você está falando Que a ideia foi sua Mas na verdade Essa ideia foi minha Então assim galera Para não ficar Essa frescuragem Enfim De falar que eu roubei ideia Porque mano Se eu posto um vídeo aqui Que um gringo fez É porque eu estou copiando o gringo Sendo que a maioria Dos youtubers Fazem isso Tá ligado? Trazendo algo melhor Trazendo algo diferente No vídeo E vocês não olham O esforço do cara Você olha Para o vídeo Ah copiou Pronto acabou Não presta o conteúdo Só porque ele copiou Não presta Então galera Eu estou tentando fazer algo novo Para vocês aqui no canal Vocês estão percebendo A qualidade de edição Dos vídeos aqui do canal Inclusive obrigado Meus editores lindos Eu estou investindo Uma grana Que eu não tenho Aqui no canal E eu preciso Desse retorno Com o seu like Com a sua inscrição Com o seu comentário Que é muito importante Para trazer um projeto De um servidor Não é tão simples assim Eu preciso do feedback De vocês De ideia de vocês Eu preciso de tudo Então galera Esse vídeo aqui Está sendo feito Na intenção De arrecadar ideias E começar com esse projeto O mais rápido possível Eu comecei com esse projeto Pelo simples fato Galera Da renda do canal Ter caído bastante aqui E eu não consegui Continuar com a ideia Do cliente Do Minecraft A gente deu uma pausa Porque estava indo Muita grana lá E a gente veio Com um projeto Que é mais suave E que a gente vai dar Porcentagem Por exemplo Para os programadores De vendas de vips E etc Eu acho que vai ser Bem mais interessante Do que eu ficar Tipo pagando muita grana Eu poderia muito bem Dar porcentagem Para a galera Que programa os clients E etc Mas eles não querem Né rapaziada Por ser um negócio Que demanda bastante tempo De fazer etc Enfim O servidor também Demanda bastante tempo Porém É bem mais simples Digamos assim De você achar Um programador Um desenvolvedor E o meu desenvolvedor Ele sabe fazer Todos os tipos de plugin Galera O cara é zica Ele tem um grande Servidor aí também De mine E eu acho que vai dar Super certo Eu só quero saber O feedback De vocês aqui nesse vídeo Por favor Comenta aqui embaixo Deixa seu likezão Se inscreva aqui no canal Ative o sininho Das notificações Para você não perder Nenhum vídeo Como este aqui no canal E galera O principal Por favor cara Comente aqui embaixo O que você acha Dessa ideia O que você achou Das minhas ideias aqui Porque assim galera Eu acho que a jogabilidade Do SkyWars Deveria ser uma jogabilidade De ping BR E também Um pouco parecido Com o da Red Sky Tá ligado Eu gosto muito Da jogabilidade Do SkyWars Da Red Sky E na minha opinião O maior SkyWars O melhor SkyWars BR Só deixa a desejar Na questão do ping Mesmo E eu queria fazer Não algo igual Mas algo relacionado Aquilo lá Algo parecido Só que com um sistema De ranks E de nível Bem diferenciado Que vocês iriam curtir Bastante E eu acredito muito Nesse projeto Que eu estou aí Moldurando aqui Na minha cabeça E em breve Vai sair aí Um vídeo Falando mais sobre E se vocês querem Mais um vídeo sobre esse Vamos tentar bater Dois fucking mil likes Aqui nesse vídeo Se a gente conseguir bater A gente já posta Mais um vídeo Enfim Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho das notificações Valeu É nóis e fui Tchau Tchau Tchau